Eu já disse aqui no canal, às vezes fazer luta principal de Fight Night no UFC é mais proveitoso do que abrir card principal de pay-per-view, porque você garantidamente vai ser o principal tópico de discussão daquela semana, e se lutar bem, tem uma chance muito maior de levar pra casa o bônus de 50 mil dólares. O melhor exemplo que eu posso dar é do Bo Nicol, fenômeno do wrestling colegial americano, que teve a melhor performance da carreira contra o adversário mais experiente que já enfrentou. E ainda assim, com o Volkanovski unificando o cinturão dos penas, Pantoja virando campeão, Rob Lawler se aposentando e Drikus Duplesi surpreendendo o Robert Wittaker, acabou passando batido. Vamos lá, em primeiro lugar, só estabelecer o óbvio. Nicol é hoje, de longe, o melhor wrestler da divisão até 84 quilos do UFC. Pra vocês terem uma noção de quanto, se ele e Hans et Kimaewi fizessem hoje uma luta de wrestling, o lobo seria zebra na proporção de 10 pra 1 por baixo. É tipo a diferença de um cara que começou a treinar desde pequeno, mas nunca competiu no mais alto nível, a não ser campeonato nacional na Suécia, pra um cara que era candidato à medalha olímpica. Como o Bo Nicol tá lutando MMA, o questionamento natural passa a ser, tá, mas e o resto? Se for pro chão, se vira bem? E a trocação? A real é que o Nicol começou a treinar as demais artes marciais um ano antes da estreia como amador, que foi em setembro de 2021. Ou seja, ele tem menos de 3 anos de jiu-jitsu, boxe, chutes, etc. Então não tem como ser o Marcos Buchecha em pé e nem o Poitain na trocação, o tempo não permite. Só que pelo laxo de competição e o know-how atlético que o cidadão tem, foram 190 lutas de wrestling só no ensino médio, e mais de 100 contando colegial e carreira internacional, já que ele foi o campeão mundial sub-23, obviamente não estamos falando de um quadro em branco, um atleta comum. O Nicol já é submetido há anos ao mais moderno que existe de preparação física e fisioterapia, por exemplo. Isso sem contar a parte psicológica, alguém que é validado pelos melhores resultados possíveis desde que tinha 6 anos de idade. Então o Bo pisou na American Top Team, a maior equipe de MMA do mundo, com todo tipo de vantagem em comparação a outros caras começando no MMA. Também tem o tal do fator X. Já vi muito campeão de wrestling e de jiu-jitsu que simplesmente não se adapta a tomar soco na cara. Não adianta. Assim como já vi strikers do mais alto nível que não tem interesse ou não conseguem pegar a parte de isometria, canção rápido demais ou tem dificuldade com a sincronização de movimentos. O Bo não tem esse problema, parece um natural dentro do octógono, como se fizesse aquilo a vida inteira. Uma comparação do Bo Nicol com o Rodolfo Vieira, o Rodolfo parece que faz muita força pra estar ali, né? Uma coisa sofrida. E o Bo Nicol ali, natural, tranquilo. Pra piorar o drama, o cara ainda foi abençoado com poder de nocaute com golpes singulares nas duas mãos. O resultado de tudo isso é que mesmo com 3 anos de jiu-jitsu e trocação, quando emparelhado com a rapaziada com o mesmo grau de experiência, simplesmente não deu luta. O Nicol fez duas lutas amadoras e cinco profissionais até agora. Detalhe, todos os seus adversários tinham cartéis negativos e mais experiência do que ele. E nessas sete rodadas, o americano ainda não passou de 2 minutos e 54 segundos de trabalho. De novo, não é que ele não passou do primeiro round. Ele ainda não conheceu o terceiro minuto do primeiro round. Total de três nocautes e quatro finalizações. Pessoal, não é pouca coisa. Nas quatro lutas que fez no Ultimate, absorveu um total de dois golpes. Superou o Hanzek Maiev, o início do Hanzek Maiev e do próprio Malhadinho. Ah, Renato, mas lutou com quem? Bom, rapaz do último sábado, o Valentine Woodburn, era 7-0 como profissional com cinco nocautes e 4-1 como amador com três nocautes. O Nicol mandou pra casa com 38 segundos, sem botar pra baixo e sem ser encostado. Beleza, não se trata de um grande top nem um futuro campeão da categoria, mas o meu ponto aqui é que essa galera com menos de 10 lutas profissionais não tá dando graça. Tá fácil demais. Sim, ele tá jogando na série C, na série B, mas todo time que ele tá enfrentando tá sendo goleada. Então, até pensando na evolução do cara, a empresa precisa dar tempo de octógono, aumentar o nível de competição. Dana White até lembrou na coletiva de imprensa que contratou o Caim Velasquez 2-0 e ele pegou o primeiro top na sexta luta profissional, foi o Shake Kong. Chris Weidman foi bem parecido, venceu o Demi Maia na sétima luta profissional. E há tanto hype por trás do Nicol, que só luta em card principal de Pay Per View, que acha que o caminho será bem parecido. Porque, gente, não é normal um cara com só três anos de trocação fazer o que ele fez contra um striker no UFC 290. Em primeiro lugar, você já viu o adversário totalmente cagado com o wrestling dele, andando pra trás, receoso, travado. Isso dá ao Nicol a liberdade de desenvoltura pra trocar como bem entender. Aí ele foi pra cima, já afintou uma queda, estabeleceu a distância e conectou um cruzado com a mão direita, a da frente, na velocidade da luz, que já anestesiou. Depois, com a mão esquerda, conectou um direto e acabou. Vejam bem, não tô dizendo aqui que hoje o Nicol seria campeão, que vai repetir o Caim Velasquez, nada disso. Mas tô sim dizendo que dar estreante pra ele, ou o pessoal da parte de baixo da tabela, é perda de tempo, ele já é bom demais pra isso. Que tal pegar o vencedor de André Sergipano versus Paul Craig? O Brandon Allen, o Jack Hermanson, o vencedor de Chris Curtis versus Antônio Hernandes, o cara que venceu o Rodolfo Vieira. Vocês acham que não dá luta? Tem até um pessoal fora do ranking que é bem bacana pra testar. O Cachorro Cansado, o Gerald Mirchart, o vencedor de Chris Weidman versus Brad Tavares, até o próprio Caio Borralho. E mesmo se perder, gente, aprende, recalcula a rota, a empresa refaz a estratégia. Vai evoluir com isso também. De verdade, acho que se lançar o cara agora contra alguns desses aí que acabei de citar, vocês iriam se surpreender. Então aqui vai uma previsão ousada por causa do tempo. Acho que o Boa Nicole termina 2023 já ranqueado. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam de mais esse show do Boa Nicole? Estão empolgados como eu estou ou exagerei? Me empolguei demais no melhor estilo Paulo Nobre? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Não se esqueçam de deixar, por favor, o bendito joinha, se inscrever no canal pra não perder nenhuma resenha. E claro, confira o podcast dessa semana que gravamos mais cedo. Eu, André e Lucas Carrano embalamos, fizemos todo o balanço das lutas principais do UFC 290. Você confere clicando no link aqui de cima e também nas plataformas de áudio Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.